Hoje são assuntos básicos, um comentário meio rápido, né? Explicar um pouco da nossa comunidade, dos fundamentos que a gente busca com o nosso grupo. A gente também quer entender o ponto de vista fora do Farming Simulator, que é o que a gente precisa estudar para depois a gente trazer para o Farming Simulator. E a gente tem uma pessoa que saberia, acredito que sabe, falar muito bem disso, que é o André. O André, ele está a todo momento em contato com as indústrias, está acompanhando a tecnologia nacional que estamos desenvolvendo. Logo após, nós vamos adentrar aí nos assuntos do Farming 20, 22, desculpa. O José, ele vai comentar de alguns modelos que ele está desenvolvendo. E no decorrer, a gente vai conversar sobre projetos da MP Agro. O André vai comentar como que foi a conversa com a galera e indicação também. Então, acho que a gente poderia iniciar hoje o assunto com o André, né? Porque partindo para o lado de criar um conteúdo, a gente precisa ter a base da agricultura. Mas eu gostaria que todo mundo conhecesse a história. Porque para quem não chega a conhecer o André ainda, o André, ele é fundador do grupo Brutos do Campo. E eu acho uma história muito bacana, o jeito que ele desenvolveu, pelo que a gente acompanhou há muito tempo já. E eu gostaria de entender um pouco melhor, André, como que foi, qual que era o seu pensamento antes de criar Brutos do Campo, o seu planejamento, qual que era o seu sonho? Tipo assim, porque muita gente, ela tem aquele sonho básico, né? Ah, eu quero atingir isso. Mas depois que você passou isso, qual foi o teu ponto de visão? O que você percebeu de diferença aí? E como, claro, a comunidade em geral, eu falo de agricultores, de indústrias, acabou vendo, observando o conteúdo que você desenvolve, como foi o primeiro contato, cara? Você pode estar dando uma explicada para a gente? Claro, claro, vamos lá. Primeiramente, agradeço aí a participação aqui junto com vocês, né? Porque o trabalho que vocês têm feito é brilhante, principalmente no meio do agro, né? É estar levando esses conteúdos, principalmente de simuladores, para as pessoas, né? Onde as pessoas conseguem ter esse contato, ter essa apresentação melhor dos produtos em campo, né? Mais através de um simulador. Para quem me conhece aqui, eu sou o André Arantes, sou fundador do Brutos do Campo. Hoje é um dos maiores portais, né? É o maior portal voltado a máquinas agrícolas do Brasil, tá? Nossa trajetória começou aí em meados de 2013, tá? Para quem me conhece, a gente começou lá em 2013, quando eu ainda cursava o curso de técnico agrícola. Antes disso, para vocês entenderem, eu sempre gostei de máquina. Com meus sete anos, eu ia trabalhar com meu tio em cima de uma máquina. E eu sempre ia ter essa paixão por dentro, sabe? Eu chegava assim, faltava aula para ver máquina, trabalhando. Então, isso transcendia dentro do meu coração esse negócio de máquinas agrícolas. E ao longo de 2013, quando eu estava cursando, né? Comecei a ter um contato ainda maior com tratores e tudo mais. E eu via que tinha um crescimento dentro do agrodigital, né? Vamos dizer assim, de páginas. Tendo esse crescimento, ainda estava crescendo o Facebook e tudo mais, cara. Era uma coisa fantástica aquela época. Então, aí em 2013, acabei fundando. Chamava Os Brutos do Campo. Ainda tinha uns erros ainda, mas acabei fundando aí nessa época. Era praticamente como se ia desbravar o Mato Grosso, né? Se chegar lá, era tudo fechado, cara. E aí a gente foi crescendo em 2013. Só que no começo é bem difícil, né? Todo mundo sabe quando você começa um canal, quando você começa algo dentro do digital, quando você vai começar alguma coisa. Você não tem audiência, você não sabe como funciona. E naquela época não tinha tanta informação quanto tem hoje, né? Então, praticamente, eu tive que desbravar isso aí. Aí, passado, em meados de 2014 para 2015, por questão, principalmente, não gostava de pedir dinheiro do meu pai e para minha mãe, resolvi começar a fazer os primeiros adesivos nossos, né? Para oferecer para o nosso público. Levantar a mão aqui. Para oferecer para o nosso público. Então, eu peguei R$50,00 na época, investi em adesivos, né? E consegui fazer R$200,00 vendendo para o nosso público. A gente estava em crescimento. Tinha em torno de 20 mil a 30 mil pessoas que nos seguiam apenas no Facebook. Isso foi uma coisa fantástica. Eu falei, pô, dá para a gente fazer mais coisas. Só que nesse longo do tempo a gente veio trabalhando. Em 2015, a gente escalou ainda mais nossos produtos vendendo dentro da internet, né? Para os nossos públicos, que era voltado a máquinas agrícolas. E a gente criou os bonés, né? Se vocês verem, é um boné simples, onde tem uma logo, né? Chamava os buchos do campo, técnico agropecuário. Era uma coisa mais fantástica. É que eu não tenho aqui na prateleira, mas está em casa guardada. Eu ia mostrar para vocês. Tudo tem um começo. E sempre quando vocês vão começar algo, tem que começar pequeno. Pensar grande e ser escalado, entendeu? Então, isso foi fantástico. E aí, em 2015, eu acabei fechando os meus negócios, né? Por questão aí de família. Falava que eu tinha que trabalhar para alguém, para trabalhar em empresa. E eu acabei fechando meus negócios. Mesmo tendo um faturamento razoavelmente bem naquela época. Então, eu fechei, né? Fui por questão mais psicológica aí da família, colocando pressão que a gente ia trabalhar para alguém. E eu acabei fechando. Aí, eu continuei trabalhando com o bruxo, né? Eu continuava fazendo publicação, eu continuava fazendo os posts em vídeo e tudo mais. Só que nessa época, nenhuma empresa do agro não tinha visto a gente como influenciador, como uma pessoa que estava atrás para trabalhar junto aí. Então, foi muito difícil nesse ano de 2013 até 2015. Foi muito difícil esse crescimento para a gente entender as metas e tudo mais. Chegando em 2016, quando a gente persistia ainda, estava um número até bom de 200 mil seguidores no Facebook apenas. A Jacto, né? Deu um parecer para nós. Deu uma luz no fim do túnel, porque eu já estava querendo desistir e não estava conseguindo mais monetizar tudo isso aí. Então, a Jacto abriu as portas para a gente, né? Onde que a gente conseguiu ir lá na Grishow, né? Fazer a nossa... Reunir nossos fãs que nos conheciam do mundo, do Brasil todo. Então, isso foi muito fantástico, sabe? E ali a gente pode ver que, pô, a tecnologia está avançando cada vez mais, que a gente consegue conectar muitas pessoas através disso, sabe? Então, aí quando a Jacto teve esse parecer, eu resolvi estudar ainda mais, buscar mais conhecimento, entender como funcionava essa lógica dentro do agrodigital, tá? E logo após isso, em 2017, continuei batalhando com o Bruto do Campo, só que ainda não tinha uma monetização tão legal. Com essa persistência dentro do nosso negócio, né? Em 2017, a gente fechou o nosso primeiro contrato. Para quem não conhece o grupo Aco, né? Onde que é Detentores da Valtra, Macei Ferguson, entre outras marcas. Então, a gente fechou o nosso primeiro contrato. Foi uma coisa muito fantástica. E nesse meio tempo, né, eu pude viajar e falei, pô, esse negócio vai dar certo aí. E foi muito fantástico em 2017 aí. Em 2018, começamos a ter uns crescimentos mais elevados, se destacando como o maior portal voltado a máquinas agrícolas. A gente começou a fazer expansão para outras redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp. A gente tem hoje 21 grupos, né, todos lotados dentro do WhatsApp. O maior grupo também no Facebook é nosso. Então, a gente começou a destacar nesse meio. E, só para vocês entenderem, a gente teve um crescimento muito exponencial em 2019, né? Chegou a pandemia, o pessoal estava, todo mundo em casa. A gente teve um crescimento ainda mais. E chegou 2020, foi o ano que a gente mais cresceu, né? E cresceu também de faturamento. Porque as pessoas começaram a entender, as empresas começaram a entender que necessitavam aparecer ainda, né? Então, a gente teve esse crescimento muito exponencial. Mas eu não falei uma peça-chave. Que, em 2018, foi quando uma condecoração, principalmente nossa, de virar o embaixador da Grishow. Para quem não conhece a Grishow, hoje é um dos maiores portal voltado a máquinas agrícolas do Brasil. Foi mais ou menos isso a trajetória, para vocês entenderem, né? Foi muita luta, persistência. Mas, valeu a pena, antes que a gente hoje impacta 10 milhões de pessoas todos os meses, né? Claro, claro. Eu acho até muito bacana essa maneira que você explicou o crescimento. Até momentos que foram... O primeiro ponto de vista, né? Aquele, está dando certo, está dando certo. E acaba chegando uma hora que a gente leva para o psicológico, né? Acaba afetando. Mas, depois, a gente vê que aquilo que a gente persiste, que a gente insiste, né? Realmente, quando é feito com carinho, com amor. Porque é o que a gente mais precisa quando desenvolve um projeto desse estilo, né? Uma empresa vai desenvolver sua vida pessoal. Eu acredito que isso é uma peça-chave também. Uma chave, né? Para você conseguir crescer. E hoje, eu acho que eu comparo muito até o José. Ele está aqui de prova. O José também está iniciando com a gente sobre isso. Nós estamos nesse caminho também. E o que a gente já está buscando, claro, né? É o mesmo estilo de crescimento. Só que, diferentemente da empresa de vocês, né? A gente também quer fazer parte. Só que, como vamos dizer, simuladores. Se a gente for olhar hoje, é o maior grupo de desenvolvedor de equipamentos do Brasil. Da América do Sul, né? Nós somos 17 equipes. E eu acho que, José, a gente tem o quê? Uns 174, 180 mods na Mod Hub? Todo mundo? É, se for juntar todos, eu acho que dá por aí. Ou até mais dá. Se for contar dos últimos que saíram ali. Claro, claro. Eu acho... Você até mencionou os apoios que você teve nesse teu crescimento, André. A gente iniciou... Eu não sei se até a gente já conversou sobre isso. É tanta coisa que a gente conversou nos últimos dias que eu nem lembro. Nós começamos a ter um olhar um pouco mais focado a partir do primeiro licenciamento brasileiro. Porque, assim, nós... A gente já sabia. A gente já se conhece desde 2018, eu acredito, né, André? Acho que a gente já conversou, teve as primeiras ideias. Não bateu no começo, assim, o desenvolvimento, não foi pra frente. Mas aí a gente buscou focar em crescer. Porque o meu ponto de vista, principalmente... Nunca pensei que eu ia ter aí um dos maiores grupos da América do Sul. Mas o nosso foco era que todas as pessoas tivessem acesso aos equipamentos. E eu sempre me perguntava... Poxa, a gente vê aí outros países, né, cara? Mostrar tanto o porte das máquinas deles. E eu fico olhando... Cara, mas o Brasil, velho... Olha o tanto de marca que a gente tem aqui. O potencial que a gente está desenvolvendo no território nacional, né? Então, a partir desse momento, eu criei o grupo. E o José, a gente até se uniu no ano passado, né? O José já mexia há um bom tempo com o Farm Simulator, 2013. Entretanto, foi no 19 que ele ganhou destaque, né? E daí eu perguntei... Gente, mas... Poxa, a gente pode ser mais do que a gente está sendo hoje. Que é só pegar e colocar num computador. Por que a gente não vira olhar no mundo, né? Em vez de ser só o Brasil, só um jogador ali do Mato Grosso do Sul tem acesso. Um paraguaio tem acesso. E foi aonde que a equipe Farm Centro Sul desenvolveu o seu primeiro... Mod para Mod Hub. E quando foi expandido, parecia um ponto muito pequeno para a gente. E, na verdade, foi algo muito grande. Porque é um desafio extremo. Quem leva material para o Mod Hub... Assim, hoje para a gente é fácil algumas coisas. Mas o primeiro é muito difícil. Porque você já sabe a base daquelas coisas que tinha antes por meio de instruções em inglês, em alemão, né? E daí ir para o bruto, para o pesado. Você tem que, tipo assim, chegar lá, mostrar o teu material numa qualidade que não prejudique a empresa. De uma maneira que seja o padrão, pelo menos, do Mod Hub. Foi algo muito importante. O primeiro anúncio, nossa, foi uma felicidade muito grande. A gente vê a Farm Centro Sul indo para lá. E daí foi... A gente ainda tinha até aquela pergunta. Mas, tá, mas eu não vou ir. Eu vou mandar um ou dois. Não vou. Vai ficar só de vez em quando. E a gente não pensava pelo lado. Inclusive, a gente nem sabia que tinha. Que hoje a gente é muito julgado por isso. Julgado não. Tipo, muita gente aborda esse assunto. Que tinha a remuneração, a recompensa, né? Então, era algo que a gente pensava na ideia de levar para consoles. Para todo mundo jogar. E, claro, ter o diferencial do que outras equipes por aqui não tinham, né? E daí começamos a ver que, cara, lá fora... Por exemplo, a Star entrou no Farm 17. Eu acho que ninguém tinha ideia do que era a Star fora do Brasil. Ali no Paraguai, sim. Argentina, sim. Mas, hoje a gente tem... A Star está na Rússia, levando o imperador. E muita gente joga com os equipamentos que a gente principalmente desenvolve da Star. Porque são equipamentos grandes, né? São equipamentos que têm um diferencial. Assim como foi abordado até pelo... Até pelo desenvolvedor da Giants, quem faz o licenciamento. É uma das empresas que mais tem equipamentos, classes de equipamentos aqui no nosso país. Então, lá fora ganha um público muito grande. E a gente vê que o simulador, o Farm Simulator, contribuiu para isso. Contribuiu para que outras pessoas lá fora tivessem essa visão. E daí agora entra uma outra pergunta que eu tenho a você. Que, claro, a gente vai discutindo no andar da carruagem, como eu falo. No seu ponto de vista, qual que é a importância do Farm Simulator, além da jogabilidade, é claro. Mas qual que é a importância dele para que o mundo conheça um território diferente, um continente, o porte de máquina. Porque hoje, desculpa até o jeito de falar. A gente tem a impressão que o povo olha para o Brasil e fala. É feijoada, carnaval e só. Mais nada. E a gente é, inclusive, um dos maiores produtores de alimentos para o mundo. Então, é isso que eu acho que é a importância. Mas eu quero saber o teu ponto de vista, que está mais em contato com a galera, a grande comunidade. Como que isso influencia? Os simuladores influenciam na agricultura do nosso país. Cara, uma coisa interessante essa pergunta que você falou, cara. Isso aí é a gente já observar o futuro, né? Como que a gente aqui está constantemente vendo os produtos que vão ser lançados no mercado, né? Porque a gente recebe esses produtos, né? E a gente dá o nosso feedback para a gente entender muito do mercado e também ter essa visão no geral do que está acontecendo no Brasil e no mundo, tá? A questão de simuladores, eu vou falar uma coisa para vocês, vocês prestem bastante atenção e vai acontecer. Com o avanço da tecnologia, futuramente a gente vai ter muitos tratores e máquinas autônomas, onde você vai conseguir operar ela através de um computador. Eu, se eu tivesse hoje essa máquina autônoma, é mais fácil contratar alguém que joga um farm simulator do que contratar um operador que trabalha na máquina. Porque o cara já entende, já tem mais noção através de uma tela do que operando lá. Mas só para vocês entenderem, esse avanço vai acontecer, tá? Já acontece, vocês podem ver aí, tem algumas marcas, já tem tratores autônomos. Mas ainda no Brasil tem uma burocracia aqui em relação à autonomia desses tratores. Mas vocês vão ver muito aí onde que o farm simulator vai ajudar muito nisso, tá? Principalmente para capacitação de operadores, né? Vocês vão ver muitos jovens através de computadores operando máquinas, tá? Nas fazendas, principalmente de grande porte, onde que você consegue gerenciar três tratores aí através de uma tela de computador, né? Então, a gente vê e tem essa visão de futuro, onde que todas as máquinas, todos os tratores, qualquer coisa vai ser gerenciada através de um computador. No escritório, tá? Principalmente. Mas você consegue ter o quê? Você consegue ter um operador gerenciando três máquinas. Isso que é interessante. Você consegue observar e analisar aqueles dados que você já vai estar recebendo. Lógico, não vai acabar operadores, não vai acabar. Ele só vai ter que estudar e se adaptar com o tempo, né? Ele pode ficar na observação dessas máquinas para ver se caiu no buraco de tatu ou se bateu ou aconteceu. Mas o futuro é esse, né? Principalmente quem joga farm simulator vai conseguir operar os tratores facilmente através de uma tela. O futuro é esse, tá, pessoal? Quem está assistindo aqui, preste muita atenção e estude bastante sobre isso. Porque vocês vão ver máquinas sendo monitoradas e operadas através de uma tela de computador. Eu, meu ponto de vista, até eu quero trazer um assunto aqui que entrou atualmente no Farm Simulator, que pode ser uma peça-chave também aí para esse tipo de autonomia, né? Gente, a humanidade é a cada segundo evoluindo. Há um tempo atrás era cinco, seis pessoas para fazer um trator pegar. Hoje é uma pessoa rodar uma chave, se a gente for olhar, né, André? Antigamente era manivela, colocar carvão para o motor funcionar, vapor. Eu fico vendo os da Casey, aqueles vídeos antigos da Casey, né? Que quando os tratores, eles eram ferro puro. Aquele negócio, tu pegasse, batesse, quebrava tudo na frente, mas o trator ficava inteiro. E a tecnologia, na agricultura, eu acho que ela está, no meu ponto de vista, não sei, porque eu não acompanho os outros tipos de materiais, mas eu acho que ela, aqui, no nosso país, ela está muito mais evoluída do que a própria tecnologia de caminhões, de carros, de construções. A agricultura, ela tem uma tecnologia hoje que, quem não sabe, julga, mas é uma das maiores. Eu não sei se hoje é mais da Monsanto, porque a Monsanto, ela foi vendida para a Bayer, se não me engano, a Bayer comprou ela. Mas eu pergunto se você já ouviu falar do sistema FieldView da Monsanto, que é um sistema de sincronia, cara. Ele sincroniza tudo. Eu trabalhei numa fazenda, onde foi adotado o teste desse FieldView, e a gente estava lá no escritório, a gente via, a gente via, não é brincadeira, desde aquela passada daquele trator, quanta semente caiu por metro, tudo certinho, não é informação na hora. Claro, tem internet na fazenda em geral, tudo, mas era esse teste que estava fazendo. O trator, ele não precisava de pessoa. O trator, ele levantava a plantadeira, ele abaixava a plantadeira, ele assumia o controle do vácuo, da liberação de semente, cardan, tudo. Ele fazia tudo isso sozinho. E, claro, que teve que desacionar alguns sistemas, o próprio trator, por segurança, a John Deere, a Casey, quando você levanta do banco da máquina, ela desliga o operacional. Então teve que ser desacionado. Mas é uma coisa que é incrível. A gente, eu acho até engraçado na época, porque eu era de jogar farming, então eu descia do trator do farm com o piloto automático, eu via lá o pilotinho, sabe, andando por todo o campo. Mas, velho, isso aqui não tem nada a ver com a vida real. E eu, depois de um tempo, fui ver na fazenda lá isso acontecer. Então, se aqui hoje, que querendo ou não, a gente tem um atraso de tecnologia, já é assim, imagina lá fora, né? Como que é lá fora e o que está por vir? Eu fico muito contente em falar também, inclusive da Jacto, porque é um dos nossos licenciamentos, não sei se você sabe, a gente licenciou a Jacto, está colocando as máquinas deles, inclusive os lançamentos, que logo, logo vai sair antes, claro, do Farm 22. É um projeto grande, com mapas, porque, como veio a colhedora de cana, a gente quis dar um destaque para um mapa maior. Colhedora de café, nós vamos estar colocando. Mas a Jacto, cara, é a única marca que eu conheço brasileira, realmente, que tenha, pelo menos, acho que, no mínimo, 4 ou 5 anos, uma máquina autônoma, um trator autônomo, sem cabine, sem nada. Ele passa veneno entre as linhas de café, e eu olhava aquilo, eu fui, primeiramente, ver a reação da comunidade, era algo espantoso. Nossa, vai acabar com o trabalho de todo mundo, não é assim. Vai ter que, claro, vai haver adaptações, né? Hoje, claro, tudo exige adaptações. Então... Mas, cara, a gente tem um porte nacional muito grande de máquina, né, André? Tipo, tecnologia desenvolvidas aqui, né? Na verdade, não vai perder o emprego. Olha, para vocês observarem o porquê está tendo esse avanço de tecnologia. É simples, pessoal. O humano, ele é falho, ele falha. Eu estive no Mato Grosso, tinha uma fazenda, a gente ficou lá, de 25 mil hectares que plantava. E não tinha esse gerenciamento completo. O gerenciamento é praticamente como se fosse um sítio de 50 hectares. Era mais no papel, na ligação, e desenrolava tudo. Mas tinha tecnologia, né? Tinha máquinas atualizadas, máquinas do ano lá, né, fazendo produção. Só que nada adianta, nada adianta você ter a melhor máquina, você pagar 2 milhões de reais de uma máquina, 3 milhões de reais, se você não ter um operador capacitado para saber fazer regulagem, para fazer calibração dessa máquina, né? Imagina numa colheita, se você não fazer uma regulagem certa, correta numa máquina, vai ficar a soja no chão. Esse é o grão mais caro que existe na agricultura, essa soja fica no chão. Por quê? Ele passou por todos os processos, passou ainda pela máquina e ainda ficou lá. Você perdeu, não tem como resgatar. É combustível, é gasto de lubrificação, é tudo, né? O custo geral da fazenda é naquele grão. Isso, então por que está avançando essa tecnologia? Porque os humanos ainda somos falhos no geral, né? Mas a tecnologia não, o que você programar, ela faz. E você não precisa ficar com medo, né, Luiz, dessa tecnologia. Ela não vai arrancar emprego de ninguém, né? Ela só vai arrancar emprego de gente que tem preguiça de estudar, tá? Hoje a gente está num momento onde quem tem conhecimento é que comanda, tá? Então se você quer operador, se você principalmente que joga, se você buscar capacitação, se você buscar conhecimento, né, o Facebook aí, o Facebook não, o Google tem a disponível aí, você vai sair na frente, né? Você vai deixar de operar uma máquina, mas você pode ficar através de uma tela de computador ou com um tablet na mão. Então por isso que está tendo esse avanço muito grande dessa tecnologia que são os autônomos, né? Então fica despreocupado, tá? Você não vai perder emprego, apenas vai se realocar. Agora, se você não estudar, velho, um abraço que o pessoal vai mandar você embora, velho. E pessoal, eu acho que esse sistema até não pode, tipo, fazer o manual sumir, né, que nem todo mundo acha. Provavelmente esse sistema mais assim automático eles vão usar em certo tipo de trabalho, né? Como já está acontecendo em alguns lugares. Eu tenho uma impressão também que a galera acha que é só na agricultura isso, mas em todos os processos hoje, principalmente com a pandemia que teve que, claro, ter a redução, né, de pessoas com atividades, é... Cara, em todos os setores houve redução de uso de pessoas, é tudo automatizado. Eu trabalho, eu trabalhei em várias fazendas, eu já morei em várias fazendas, trabalhei em alguns armazéns também, e hoje eu estou em um que, para mim, é até surpreendente, porque antigamente a gente tinha que digitalizar, por exemplo, um caminhão. A gente que tinha que fazer a entrada dele. E hoje não se faz mais isso nesse armazém. O próprio balança tem um negócio de reconhecimento que foca no caminhão, pega a placa, pega os dados, gira um ticket, manda para dentro, descarrega sozinho o caminhão. Você não faz nada, você só acompanha, exatamente, você só acompanha, se está tudo ok, tipo assim, se o caminhão entrou dentro da balança. Está beleza, se estiver passando peso, para, não desce da balança, é tudo automatizado. Eu acho incrível, né, porque... Cara, a tecnologia, ela veio para facilitar as coisas. Até essa frase me lembrou de um comentário anterior, porque a gente tinha feito um destaque no Stories, e a galera pediu para fazer um mod, André, de um rapaz cortando a cana com a mão. E daí eu fiquei, mas... Tá, a tecnologia veio para facilitar, né, porque aí, é, claro, a gente mostrou, né, a máquina da Jack, todas as linhas, da Case, inclusive, que é outra que a gente tem parceria também. Então, vai ter pessoas que vão manter a base, porque é necessária uma base para você evoluir, e vão ter pessoas que não vão gostar da evolução, mas elas vão tendo que se adaptar, e elas vão percebendo que é para o bem, né, que não é uma coisa ruim, e que é, nesse, é facilitar as coisas. André, eu peço desculpa só para o pergunto novamente, a tua câmera, ela novamente está crachando. Deixa eu fechar aqui, eu vou abrir de novo, né? Aí, ó, voltou, voltou. Não sei o que pode estar sendo, mas está acontecendo esse delay. Pode ser até no Discord mesmo. E, André, a gente aqui, agora abordamos um pouco do assunto da criação da Brutus do Campo, e eu queria que você pudesse... Assim, a gente sabe que você é mais jogador mesmo, né? Você está aí no meio da galera, mas você é jogador. No seu ponto de vista, se você observou alguma coisa, você viu algum destaque da comunidade da América do Sul aí? Teve um crescente número de mods desenvolvendo? Ou até os jogadores, às vezes, tiveram um comportamento melhor, não ter tanta briga, né? Hoje, muita gente se une para fazer um multiplayer, uma jogabilidade, com consoles, com PC. Você viu essa diferença? Talvez, viu algo desse tipo? Sim, sim. Eu vi um grande... Eu vi um som, né? Vocês trabalham em cooperação com todo mundo, né? Para quem não sabe, eu sou e fui muito jogador, né? Desde 2013, eu jogava Farm Simulator, principalmente, a gente ia sempre acompanhando os grupos, né? Comprava principalmente lojas, todo mundo que está aqui no desenvolvimento de mods e tudo mais. E teve uma vez, acho que foi em 2017, 2017, 2018, onde o pessoal começou a... querendo não fazer mais mods, porque tinha uma rincha lá que não podia pedir link, o pessoal pegava assim, você mandava, compartilhava lá, e virava tudo isso aí, e ninguém queria mais fazer, né? E eu, por mim, eu fiquei chateado, falei, pô, vai parar o desenvolvimento de mods brasileiros. E eu falei, pô, vai prejudicar muito ainda, principalmente jovens, e tem muitos produtores que jogam esse jogo, né? Que eles estão lá mexendo, isso que é fantástico. Mas eu vi muita cooperação de vocês de estar fazendo esses mods e colocando de forma registrada, né? No jogo. Isso é muito brilhante, onde todo mundo consegue baixar, jogar, então, eu digo para vocês aí, parabéns, tá? Eu estou muito contente com esse desenvolvimento que vocês estão fazendo. Obrigado. Famos grato. É, a gente pergunta isso, porque, assim, o José mesmo, o Lost, o Lost, na verdade, ele acompanha um pouco mais a comunidade, como o André também, mas a gente fica tão envolvido, mas tão envolvido na criação de um projeto que a gente acaba não tendo a visão, claro, da avaliação. E a gente pergunta, é, também, não só para o André, a gente pergunta para todo mundo, inclusive, até para o Farm Simulator, que mais para frente eu vou estar abordando um comentário bem bacana, que até já foi anunciado, mas eu vou abordar. E, então, assim, é mais para a galera ver, né, como que foi a evolução, porque, antes, é que nem eu falo, eu não vou mentir, a gente participava de treta, o José tacava pau nenhum, eu botava fogo, não tinha ideia. E a gente viu que, na verdade, não era preciso disso, você não precisa se unir, você não precisa se unir com aquela pessoa, mas, né, tipo assim, por exemplo, você pode apoiar o trabalho dela, ah, ele é meu concorrente, mas ele desenvolve material para a comunidade jogar também, e isso é muito importante, porque eu tenho ideias, tipo, eu, nosso grupo, a gente foca na estrutura da engenharia, mas tem pessoas que não gostam de acompanhar a engenharia, tem gente que mistura aí um jacto com um ford, com tudo que é coisa, e sai um pulverizador, né, mas tem gente que gosta, e a gente não critica, é claro, para a gente é algo diferente, mas a gente não critica porque atinge uma comunidade específica. E... Lembro até em 2017, além do que a gente tentou fazer uma junção, tentei reunir tudo isso, para a gente criar mais mods, deixar bem mais brasileiro, né, isso que a gente vê, a diferença que vocês teve, principalmente, para crescer, né, colocar esses mods, fazer contrato com empresas, para colocar, né, porque o pessoal pedia, né. E o tempo faz bem, por exemplo, a equipe que a gente tentou juntar era a Raça Mod, e depois o André tentou na Farm Centro Sul, fora da Raça Mod, e hoje, eu era da Raça Mod, e a Farm Centro Sul está com a gente, entendeu? Então, houve essa união, é claro que, é que nem eu falo, a cabeça das pessoas mais velhas, ela é um pouco mais inteligente, na época, a gente só queria treta, a gente podia ter o conhecimento de desenvolver, aí um material 3D, mas a gente queria treta, a gente queria aquela concorrência, eu vou fazer melhor que um, melhor que outro, e eu pensei, cara, mas, se até, por exemplo, se até a MP Agro se junta com a Acro, e não é problema, por quê? Né, por que que, tipo, não pode ser assim em uma comunidade? de Farm Simulator, e a partir do momento dessa união, é que a gente ganhou o destaque, hoje, hoje, qualquer vídeo que vai sair de lançamento de mods, tem um mod nosso, todo dia sai um mod, né, José, praticamente, todo dia, e a gente, inclusive, sofreu bastante ataque, não do Brasil, claro, do Brasil também, mas não do Brasil, mas de fora, porque, até hoje, existe um comentário que até a Giants repudia, ela até conversa, porque a comunidade, não vou falar em qual comunidade específica, mas tem uma comunidade muito antiga do Farm Simulator, que acha que a Giants dá vantagem pra gente, e se cada um deles der o relatório que a gente recebe, chora, chora com a gente, o José quase quebra o computador dele a cada dia que recebe. Entra aí um dia, o cara fica uma semana lá, ixi, né, eu, até esses dias atrás, eu falei, eu vou atualizar a STS, a STS tá aqui, até hoje, pra me mexer, eu não mexi nela, mas todo dia, independente de qual equipe seja, sai o mod, né, e, e assim, André, se você puder falar, que daí, eu vou abordar o assunto de novo pra você, mas que daí, acho que a gente já pode expandir pro José, até, depois pro Lost, a gente também vai ter uma participação no fim de semana, provavelmente, ou num outro podcast do William, da MP Agro, né, a gente também vai ter um videozinho que vai sair aí nosso, né, André, mais futuramente, mais daqui uns dias, mas ele vai abordar onde começou a ideia da MP Agro pro Farm Simulator, só que você também fez uma indicação, né, segundo o que eles me passaram, e eu queria, tipo assim, entender qual foi a reação deles, no começo, porque pra gente é importante a gente saber o que que a empresa, ela sente de primeiro momento, até pras próximas, né, que a gente for buscar, se a gente tá agindo de uma maneira correta, né, qual que foi, mais ou menos, a visão deles, se eles quiseram, é, entender um pouco melhor de como funcionava já o Farm Simulator com você, se você puder tá dando uma explicada aí? na verdade, a gente teve um bate-papo, né, a gente, somos os grandes parceiros da MP Agro, então a gente tava só batendo papo, né, e eu comentei sobre o Farm Simulator pra eles, que tem grandes benefícios, principalmente, pra você fazer um treinamento, ou você pra, pra mostrar esse, esses seus produtos em eventos, né, e nisso eles acabaram se interessando, é, e entrar, eu falei assim, né, pô, se você for tentar licenciar diretamente lá, talvez o preço, não fique tão agradável pra vocês que estão querendo conhecer, tudo mais, mas interessante é vocês, começarem pequeno, tem um pessoal que faz o registro bonitinho, e você consegue baixar em qualquer lugar, né, Xbox, computador, enfim, e aí eles optaram, é, entrar pra ver, começando de baixo, né, não fazer um investimento tão monstruoso em cima disso, e aí eu indiquei principalmente o Luizão, né, que eu, das épocas antigas, né, e eu sabia que ele ainda tava mexendo e tudo mais, pra tá entrando aí, colocando a MP Agro lá dentro, né, mas a visão principalmente que eles têm, né, e eu tava conversando com eles, é que, pô, aquele, aquele jovem que joga um Farm Simulator, a daqui 5, 10 anos, ele pode ser um geragrônomo, e ele pode lembrar daquele implemento que você tá jogando, daquele implemento que ele usou lá atrás, falou, pô, eu lembro da MP Agro e tal, eu achei interessante jogar, e também pra treinamentos, como eu disse, né, ah, vamos fazer um treinamento lá no Mato Grosso, mas não tem máquina, mas você consegue simular praticamente 90% de uma máquina, como faz abertura, fechamento, enfim, isso que é o mais bacana e interessante, né, de você estar utilizando esses meios, esses simuladores para as empresas, então, não é apenas jogar por jogar, é você deixar algo mais didático, principalmente, eu creio, principalmente, muitas das pessoas que jogam aqui, aprendendo muitas coisas, jogando e... e... e...